Música Nós estávamos na bebida dele lá no aniversário de um filho dele Aí eu tinha comprado um litro de bebida, tinha colocado no chão para beber Ele chutou e quebrou Aí pegou o golo de um litro de bebida que iria me cortar Ele não conseguiu Aí pegou um pau, deu uma cacetada de minha camiseta E o outro me espiaço Aí eu pedi, rapaz não me empata não Eu disse, não, eu vou lhe dar uma pisa que você é ser regônia Porque lá tinha subido lá de Bajá, bebida também, né? Aí eu, o rei ele saiu, quando me defendei, ele tentou me bater Aí eu afastando de costas, em cima da mesa tinha uma faca Fui e peguei, tá aqui na faca meia E quantos golpes de faca foram? Só foi um Só foi um? Em que local foi? Foi um peito E era o seu irmão de sangue, ele? Era de sangue, não, eu vi Rapaz, era constante a briga entre vocês? Não, a gente tinha discutido, a gente tinha discussão E uma bebedeira aconteceu isso? Tá arrependido? Não, eu me arrependi, né? Meu irmão, eu queria fazer isso com ele Você já tinha passagem pela polícia, você? Já Já? E por que você tinha passagem? Bebida também Bebida também? Não, não E agora você ficou sem seu irmão e não movido nas torres? Não, não, não Eu me arrependi que eu venha se visita, né? Eu não queria ter feito isso Normal Se eu pudesse viver sem de novo, eu vou voltar ao normal viver o que eu ia fazer, mas não posso Isso que eu não tinha feito Que eu ia me es Universal Sائ setting Essa receita Ace 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 A CIDADE NO BRASIL